Há 10 anos, colegas de trabalho se reuniram para transformar um hobby que tinham em comum em um dos mais importantes corais de Santos. Acompanhe essa história. Quem passa em frente à alfândega do Porto de Santos, uma das construções mais importantes do centro, não imagina que no coração desse prédio, um grupo de pessoas se encontra para fazer o inusitado. Aquecida, um, dois e... Música. Música. O coral da alfândega eram algumas pessoas, alguns funcionários da alfândega que gostavam de cantar depois do expediente. Então eles iam para videoquê, no auge do videoquê, iam para lugares onde eles podiam cantar música popular, se divertir. E aí eles resolveram fazer realmente a coisa séria e me convidaram para formar um coral, já que eles gostavam tanto de cantar. Eu já estou há 10 anos, desde o início, né? E para mim isso daqui é uma terapia. Tudo começou quando eu trabalhava com o Sodré, que era o meu chefe na época, ele quis montar o coral e insistiu para que eu fosse. Eu falei, ah, vamos lá, né? E aí eu comecei e estou aqui até hoje. Em março de 2001, os colegas de trabalho criaram o coral da alfândega do Porto de Santos, hoje reconhecido internacionalmente. Agora com os 10 anos do aniversário do nosso coral, nós fomos participar do Canta Pueblo na Argentina. E lá cantamos diversas canções brasileiras, né? Fomos muito ovacionados lá. O pessoal adorou demais o nosso coral. E nossa viagem foram de seis dias e nós cantamos em diversos lugares. E os argentinos gostam muito das músicas populares brasileiras e eles cantavam junto. O coral da alfândega foi destaque porque dos coros latino-americanos, nós só haviam três brasileiros. Três coros brasileiros, um do sul, um do nordeste e nós, representando todo o sudeste. E o nosso coro foi o que levou mais música brasileira mesmo, característica, samba. Então nós chamamos a atenção. No grupo de amigos tem pessoas de todos os lugares. E até quem foi convidado para engrossar o coro de vozes fala dele com emoção. É muito gratificante participar desse coral. Eu já participava de outro antes e fui convidado pela Nailse para fazer parte desse coral. E eu, juntamente com a minha esposa, viemos e gostamos muito e estamos até hoje. Já estamos há seis anos mais ou menos. É muito gratificante. Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça